O que é acidente? Eu suponho que deve ter uma estrutura de organização, de prevenção muito rígida. A gente faz um treinamento pré-antártico, então a princípio a gente já toma contato com as vestimentas, são vestimentas para o frio, mas não só para o frio. Por exemplo, eu fazia muita coleta com os botes, então a gente usa um macacão, que é um mustang, que além de proteger a gente do frio, ele é flutuante. Então a gente tem que também, mas assim, a gente está em um ambiente extremamente frio, então o ideal é a gente tomar todos os cuidados dos procedimentos de segurança. Então tem limites de vento, a gente tem que tomar todos os cuidados para evitar acidentes, enfim. Isso a gente está sempre atento. E o macacão, ele é desconfortável? Ele limita a movimentação ou é tranquilo? Ele é tranquilo, é que assim, a gente põe bastante roupa para o cacho também, acaba colocando algumas camadas de roupa, então a gente fica um pouco... Mas dá para trabalhar, o que incomoda às vezes um pouco mais são as mãos, quando a gente trabalha com amostras mais molhadas, porque vai molhando e acaba sentindo aquele frio, mais na rotina, no final, no começo, tirando aquele momento inicial do choque, a gente vai se habituando com o frio, e aí a gente acaba se acostumando. Ok. Cris, e qual foi a metodologia que você utilizou? A gente, na época, eu fiz... Bom, a gente fazia coletas de sedimento, então a gente coletava com dragas, a partir de embarcações da estação mesmo, e depois a gente, esse material era transportado para o laboratório, lá na estação, então a gente fez a extração do DNA desse sedimento, e aí a gente usou técnicas que a gente chama de fingerprinting, que são técnicas que permitem que a gente tenha um perfil mais ou menos, no caso são bandas, acaba girando quase como se fosse um código de barro, vamos dizer assim, e que cada... dependendo da diversidade, essa combinação das bandas vai ser diferente, então a gente consegue fazer uma comparação entre essas diferentes comunidades microbianas. E a gente fez também o sequenciamento, né, para poder ter uma emoção dos grupos microbianos presentes lá, então de bactérias e de arqueias, na verdade. E em paralelo, granulometria, testes fisico-químicos, e o fluxo de metano pela... a gente colocava as cúpulas, umas cúpulas de PVC na superfície da água, de tempos em tempos a gente coletava amostras da atmosfera de dentro dessa cúpula, e isso foi trazido para o Brasil e analisado lá no INPE, eles fizeram a quantificação do metano nessas amostras, e aí a gente vai ao longo do tempo, se aumenta a concentração e fluxo é positivo, é doceano para a atmosfera, ou se ele com o tempo diminui, ao contrário, ele passa a ser negativo para a atmosfera para o oceano, poderia ser neutro também, mas a gente não encontrou nenhum fluxo neutro. Bom, Cris, e antes, quando chegaram as primeiras estações lá, não havia tratamento dos efluentes? No primeiro momento, eu acho que... Bem antes, eu acho que não, mas a gente nunca teve... A gente, como país, a gente sempre teve uma conduta ambiental que é elogiada, assim, né? Então, acho que em geral, a gente tinha banheiros químicos, e aí o material é trazido de volta para cá, né? Sei que você tem as estações, alguns acampamentos, que às vezes se enterram e tal, mas eu acho que os nossos acampamentos também utilizam banheiros químicos, e aí esse material é recolhido e é trazido para o Brasil, né? E a gente lá, desde a estação, quando foi construída, depois eles construíram um sistema que tinha uma... É tipo um sistema fossa-filtro, né? Que tinha lá, assim, no aeróbio, né? E funcionava para fazer. Depois eles reformaram esse sistema, agora eles têm uma estação de tratamento. A estação, ela tem um sistema de tratamento de esgoto há muito tempo já, né? Inclusive a estação nova também tem uma estação de tratamento mais até mais sofisticada dentro da própria estação. E a gente faz isso já, a nossa estação faz tratamento de esgoto antes até de outras como a estação americana, né? De um aquilúrio que a gente já fazia antes esse tratamento. De tempos em tempos, ela é feita uma manutenção, é retirada aquele lodo, e aí isso tudo vai trazido para cá, né? A gente tenta, pelo menos, tem essa política de tentar minimizar ao máximo o impacto ambiental da nossa permanência lá. Obrigada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto